Boa noite, então, pessoal. Nós estamos começando mais uma aula nossa. A Carolina também acabou de entrar. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês estejam com bastante vontade para mais uma semana de aula com vocês. Como eu estava comentando antes com vocês, a gente tem dois assuntos para trabalhar hoje, pessoal. Primeiro, a gente precisa conversar sobre o trabalho de vocês. E, segundo, a matéria propriamente dita. Se vocês já viram lá no portal, hoje a gente vai falar de qualidade de água, especificamente legislação. Eu já falei para vocês, pessoal. Em análise ambiental, legislação é metade do caminho. Então, a gente precisa conhecer a legislação, saber interpretar a legislação, até para fazer os nossos laudos, etc., que são algumas das atividades que o especialista em análise ambiental, no caso, os biomédicos, podem fazer. Então, eu vou compartilhar primeiro sobre o trabalho, e daí eu já vou explicar para vocês. Trabalho, análise ambiental. Vamos compartilhar aqui. Pessoal, vocês estão enxergando? Alguém pode me falar? Se está enxergando, abre o microfone e me fala. Sim, professor. Ótimo. Então, pessoal, primeiro lugar, esse material aqui que eu estou mostrando para vocês, esse doc, já está no portal. E ele está na nona semana. Se vocês abrirem o portal, a nona semana já está aberta para vocês. É claro que a nona semana vai ter mais material. Eu só coloquei, por enquanto, o material do trabalho. Primeiro lugar, o tema. O tema é a aula prática que eu queria muito dar para vocês nesse primeiro bimestre. Mas, se Deus quiser, e a pandemia ajudar, essa aula prática eu vou dar para vocês lá em novembro, no segundo bimestre. É o uso de bensaios na determinação da qualidade da água potável. Então, o que eu quero que vocês falem? Eu quero que vocês falem como se pode usar bioensaios. Ensaios com organismos vivos. Daí não interessa qual organismo vivo. Para determinar se a água está boa ou se a água está ruim. Lembrem-se, quando a gente faz um texto, pessoal, o texto tem que ter início, meio e fim. O texto tem que ir do mais geral para o mais específico, tá? Então, peguem essas dicas. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, durante esse período até entregar o trabalho, vocês podem entrar em contato comigo. Pessoal, a única coisa que eu não faço é corrigir o trabalho antes, tá? Eu posso dar dicas, olha, melhor aqui, melhor ali, mas não muito mais do que isso. Para não ser, assim, ajudar mais uma equipe do que outra. Mas podem entrar em contato. Tá? Então, o tema, que vai ser o título do trabalho de vocês, é esse, o uso de bensaios na determinação da qualidade da água potável. A entrega. A entrega vai ser só via AVA, tá? Vocês vão poder fazer equipes com, no máximo, quatro integrantes. Antes que alguém pergunte, pode ser equipe de um? Pode. Pode ser equipe de dois? Pode. Pode ser equipe de três alunos? Pode. No máximo, quatro alunos. Não vou aceitar exceções, tá? Então, daí, um desses alunos vai lá no AVA, no caso de vocês, aqui, olha, nona semana, dia 28 de setembro. E vocês vão na nona semana, lá no começo, o material do professor, já está esse documento aqui, tá bom? Mas daí vocês vão lá na nona semana. Pode entregar antes, professor? Claro que pode. Sem dúvida alguma. Lá embaixo, na nona semana, vai ter uma aba chamada atividade avaliativa. Daí vocês vão lá e colocam, anexam o arquivo de vocês, tá? Então, eu vou aceitar para a turma de vocês. Ô, professor, que sacanagem, a outra turma vai ter que entregar antes. Gente, é que vocês têm um feriado, né? E eles não têm. É o feriado da semana que vem, dia 7 de setembro. Pessoal, nós estamos no dia 31 de agosto. O trabalho é para ser entregue no máximo até 28 de setembro, 23 horas e 59 minutos, sem falta, tá? Pelo horário do sistema. Doava. Não serão aceitas entregas de trabalho após a data e horários estipulados. Tá, gente? Seguinte, nós estamos quase formados. Nós temos que ter agora, cultivar agora, uma responsabilidade maior, né? Então, vamos respeitar essas datas. Vocês vão ter quase quatro semanas. Não, vocês vão ter quatro semanas para entregar. Isto dá tempo de fazer um trabalho lindo, maravilhoso, fantástico, para todo mundo tirar nota máxima, né? Eu sei que vocês vão trabalhar bastante, vocês vão se empenhar para fazer esse trabalho para o professor Paulo. Eu tenho certeza disso. Estrutura, gente, conforme a ABNT. E daí eu sugiro, não é o site da ABNT, é um outro site para vocês darem uma olhadinha como que se faz se alguém tiver dúvida, né? Lembrando que a ABNT tem elementos pré-textuais, como capa, contra capa, resumo, sumário, etc. Vocês vão pegar só os obrigatórios. Quando vocês entrarem nesse site, vocês vão ver quais são os obrigatórios. Tem os elementos textuais, né? Que com o texto propriamente dito, introdução, desenvolvimento e conclusão. Ah, tem que ter conclusão. Tem que. E lembrem-se, a conclusão é de vocês. Tá? O que que vocês chegaram ao final do trabalho, como que vocês estão pensando, o que que vocês concluíram. E, obviamente, as referências. como o professor Klaus vai avaliar o trabalho. Olha como o professor Klaus é certinho. Olha que legal, gente. O trabalho vale até quatro pontos na média bimestral, tá? Até quatro pontos. Claro, pode... Uma equipe pode ganhar zero, por exemplo, se não... se não... entregar o trabalho, né? Mas a nota máxima é quatro. Então, eu dividi em três três situações aqui diferentes. Profundidade e relevância da equação, valendo até três, que é a relação com o objetivo da disciplina, abordagem de conceitos teóricos, resultado que vocês encontraram e assim por diante. A estrutura conforme a BNT, daí é isso que eu mostrei aqui em cima para vocês, se segue a estrutura sugerida pela BNT, bem como normas de formatação. Então, tamanho de letra, tipo, parágrafo, as citações no texto, as citações ou as referências na lista de referência e assim por diante, tá? E olha lá, olha lá, olha lá, gente. O uso correto do idioma português vale até meio ponto, que nem a estrutura conforme a BNT. O que é isso? Se contém erros de concordância, digitação, etc. Pessoal, nós temos que começar a nos acostumar e fazer os melhores trabalhos possíveis. Se vocês vão trabalhar em um laboratório, vocês precisam emitir laudo, vocês precisam colocar a conclusão de vocês e tudo isso precisa ser feito de forma a seguir normas, estruturas pré-definidas e, obviamente, o correto uso do idioma português. Gente, é o seguinte, hoje a gente tem um instrumento maravilhoso que é o próprio Word, né? O Word, vocês podem ativar lá ou corrigir a ortografia ou corrigir a gramática, vocês podem ativar e ele mesmo vai mostrar, tá? Então, um texto com muitos problemas de escrita é um texto que acaba desviando a atenção do leitor. Vamos prestar mais atenção nisso. Olha lá, tem atenção, hein, pessoal? Em caso de plágio com um texto já existente, quer dizer, por exemplo, da internet, um artigo científico e tal, a equipe terá nota zero. Eu já estou preparando vocês lá para o TCC, tá, gente? TCC 1 e 2. Acontece isso. Em caso de cópia entre duas ou mais equipes, todas as equipes envolvidas terão nota zero. Ah, uma equipe copiou da... Ai, eu esqueci de fazer o trabalho. Posso copiar de você? Ah, pode. Está aqui o trabalho. Se eu achar, rezem para Deus para que eu não veja. mas o professor Klaus é um alemão chato, detalhista, ele vai ver. Inclusive, eu vou comparar com a turma da manhã também, tá, gente? Porque é o mesmo tema. Eu não quero saber quem copiou de quem. Todo mundo leva zero, zero. Ô, professor! O senhor é bravo, hein? Não, não, gente. É, a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Plágio é um negócio muito sério. Eu sempre conto a história da ministra da Educação da Alemanha que pegaram plágio na tese de doutorado dela. Ela não só perdeu o cargo de ministra, obviamente, né? Porque... E como ela perdeu a tese de doutorado dela, a universidade, onde ela tirou o doutorado, tirou o doutorado dela, né? Onde ela fez o doutorado, tirou o doutorado dela, tá? Lembrando que a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, é professora universitária, ela é doutora em química, tá? E uma observação. Se houver alguma dúvida que não esteja prevista aqui nesse regulamento aqui que a gente fez, isso será resolvido diretamente pelo professor da disciplina em uma decisão unilateral. Então, pessoal, o tema uso de mensais na determinação da qualidade de água potável. Este material aqui que eu estou mostrando para vocês já está lá na nona semana, que é a aula do dia 28 de setembro, tá? Vocês têm que entregar lá na aba da semana chamada atividade avaliativa, só ondexar o arquivo. Ah! Eu quero lembrar, o arquivo pode ter no máximo só 20 megas, porque o AVA não aceita, tá? Cada equipe pode ter no máximo quatro integrantes e não serão aceitas entregas após a data e horário estipulados. A estrutura, que nem a BNT, tem um site aqui para vocês se basearem. O trabalho vale até quatro, sendo profundidade, relevância e adequação três, conforme a BNT meio e uso correto do português meio. Plágio é zero. Pessoal, dúvidas? Dúvidas sobre o trabalho? Quero ver. Críticas? Dúvidas? Ninguém? Ninguém? Professor, tem o máximo ou mínimo de páginas? Não, não tem. E é assim, olha, Mayara, que legal a pergunta que você fez. Então, eu quero ensinar uma coisa para vocês. Sabe, é difícil dizer qual o melhor número de páginas? Você pode fazer um trabalho mais curto, onde estão todas as informações lindas, maravilhosas lá, você explicou bem, ou você pode fazer um trabalho de 200 páginas que você não explicou nada com nada, não tem nenhuma informação que preste. Então, não é um número de páginas, tá? Então, eu quero, pense, eu vou explicar o assunto, o uso de BNSILS na qualidade de água potável. Então, o que eu tenho que falar? Eu tenho que ir do mais geral para o mais específico. Eu tenho que, lembrem-se que vocês estão fazendo um texto para ensinar alguém sobre isso. Para que a pessoa que vai ler saia da leitura entendendo agora, eu sei, o que é BNSILS, por que a gente usa BNSILS, por que a gente usa BNSILS na água, para ver qualidade de água potável, etc. Tá? Vamos fazer esse exercício, gente. De repente, alguém aí pode nem gostar dessa área ambiental, análise ambiental, mas o exercício é muito bom. Se vocês pegam o exercício agora, do jeito como fazer, eu garanto para vocês, prestem atenção nisso, o TCC 1 e 2 de vocês ano que vem vai ser bem mais fácil. Vocês vão se sentir até melhores em fazer o TCC. tá? Então, vamos nos lembrar disso, etc. Pode ser até 4 integrantes. E, entregar lá no dia 20, lá na nona semana, que equivale ao dia 28 de setembro. Se alguém quiser entregar, vai lá na nona semana e anexa lá na atividade avaliativa, tá? sem problema absolutamente nenhum. Estejam à vontade. Tá certo, pessoal? Dúvidas? Nada? Nossa. Gente, falem alguma coisa. Falem alguma coisa. Não deixem o professor sozinho aqui. Professor, e daí dá para mandar lá no seu e-mail para o senhor dar uma olhadinha? Claro, sem avaliar, mas só para dar algumas sugestões de arrumação, essas coisinhas? Pode, sem problema nenhum. Mas as minhas sugestões vão ser tipo assim, olha, coloque mais coisas sobre isso. Ou, preste atenção na formatação. Olha as referências como estão. Eu vou falar coisas gerais, tá? Porque, senão, eu vou ser injusto, né, com as outras equipes que não me mandaram o trabalho para eu dar uma olhadinha antes, né? E, assim, o professor Klaus tenta ao máximo ser justo com todo mundo porque ele adora todos vocês aqui. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? As pessoas sempre falam assim, dúvida vai surgir aos montes depois. posso dar uma dica para vocês? Posso dar uma dica? Primeiro, comecem o trabalho logo. Se você já tem equipes pré-formadas, já comece a conversar, como que nós vamos fazer e tal. Segundo lugar, postem antes do dia 28. Porque, assim, tem muita gente que vai chegar no dia 28, 23 horas, 55 minutos, e, vocês conhecem a lei de Murphy, pessoal? Se for para acontecer algo errado, vai acontecer. vocês vão lá, mas eu tenho mais quatro minutos para postar, eu vou postar nesses quatro minutos. Cai a internet. E daí? Daí, que nem dizia um professor amigo meu, que eu nunca mais esqueci, ele dizia assim, tem dois tipos de problemas. Ele foi até meu coordenador em outra instituição, coordenador de um curso. Ele dizia assim, existem dois tipos de problemas, os meus e os teus. esse não é um problema mesmo, né? Então, assim, gente, vocês têm quatro semanas para fazer o trabalho. Nossa, dá! Esse trabalho aí, gente, eu faço em duas horas. Três horas no máximo. Já está feito esse trabalho aí, né? Oh, que covardia, professor. Estou brincando, né? Mas, eu sei que todos aqui têm capacidade de fazer trabalhos ótimos e vão fazer trabalhos ótimos, né? Então, a dica que eu dou é entregue antes para que se der algum problema na internet, conexão e tal, daí não tem discussão, não tem problema. Eu, se fosse vocês, entregava dia 27. Porque daí, se acontecer alguma coisa, ainda tem dia 28. Uh! Entreguem até antes. Se acontecer alguma coisa, tem outro dia, tem outro dia, tem outro dia. E vai ser só pelo AVA. Pessoal, só pelo AVA. Tá bom? Porque esse é o modo oficial que a gente faz as coisas, né? Então, eu não vou receber por e-mail, porque e-mail é extra oficial. Tá bom? Ih, a Caroline saiu. Será que ela ficou chateada comigo? ou caiu a internet. Mais alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Lucas, quer falar alguma coisa, Lucas? Não, não, não. Tudo certo. Fala. Então, pessoal, podemos começar a nossa aula de hoje? Vamos lá, então. Oi, Bruno? Não, eu estava falando para começar a aula. Então, vamos lá. Já expliquei sobre o trabalho, agora vamos começar a aula. A aula, obviamente, já está lá no portal, desde sexta-feira ou quinta-feira, nem me lembro, da semana passada. Vamos lá. Eu quero... Eu só estou compartilhando. Opa. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Só vou compartilhar de novo, vou dar algum problema aqui. Alguém abre o microfone aí e me diz se está enxergando o slide, por favor? Está sim, professor. Ótimo. Então, vamos lá. Nossa disciplina de análise ambiental. Atenção. Esta já é a semana 5. A gente está continuando a falar sobre qualidade de água, gente. Semana passada, então, a gente falou os usos e eu quero que fique bem guardado na cabeça de vocês que conforme o uso, isso a gente vai falar hoje também, porque a legislação coloca isso muito fortemente, conforme o uso, a água tem que ser melhor ou ela também pode ser um pouquinho pior, né? Então, hoje a gente vai falar de qualidade de água a parte de legislação. Bom, vocês sabem que eu sou o professor Claus, né? Então, vamos conversar um pouquinho. Hoje é lei. Ah, professor, que coisa. É, que coisa, mas a gente tem que seguir lei. Eu falei na aula de legislação para vocês que a lei existe exatamente para fazer com que todo mundo se comporte da mesma maneira, daí não tenha crise um com o outro, problema. Já pensou, gente? Nós já temos problema um com o outro, né? Imagina se não tivesse lei. Eu vi hoje de manhã que aconteceu, acho que em Londrina, não, em Cambará, esse final de semana, que dois carros foram disputar um lugar para estacionar lá na cidade. Cambará é uma cidade pequena. Foram disputar um lugar para estacionar, um achava que era o lugar dele, outro do outro e tal, daí saíram dois caras de um dos carros e deu um tiro no outro motorista. Matou o outro motorista, né? Isso não pode fazer, primeiro, antiético, imoral, ou amoral, não tem compaixão pelas pessoas, mas a gente tem que seguir a lei. Agora os caras vão ter que pagar pelo assassinato, né? Porque isso é um assassinato. E isso é dado pela lei. A lei diz, olha, matar outra pessoa é assassinato. Você não pode fazer isso, vai para a prisão, você vai cumprir um castigo por causa disso, né? Então, a lei, ela existe para fazer com que todas as pessoas ajam da mesma maneira. E a gente tem também na área ambiental um monte de legislação. Eu já falei para vocês que a legislação ambiental brasileira é ótima, linda, maravilhosa, fantástica. Talvez a única coisa que falta aqui no Brasil é, primeiro, duas coisas, a gente pode até dizer, fiscalização, e, segundo, cabeça das pessoas, né? Se está na lei é porque uma coisa deveria ser uma coisa boa para as pessoas. Então, vamos respeitar, né? O que, o que, qual é a grande lei que hoje trata da qualidade de água no Brasil? É a lei 9.433 de 1997, chamada Política Nacional de Recursos Hídricos. Sempre quando vocês verem uma lei assim que diz Política Nacional de Alguma Coisa, é porque aquela lei dá as grandes linhas para a gente seguir naquela área. Então, quando a gente está falando de água, recursos hídricos, as grandes linhas são dadas pela Política Nacional de Recursos Hídricos. Lei 9.433 de 1997. Gente, antes que alguém fale, ó, está gravando, inclusive, tá? Antes que alguém fale, não guardem número de lei, tá? Eu sei de cor alguns, mas é de tanto que eu uso, tá? De tanto que eu uso no meu dia a dia na área ambiental, tá? Mas não guardo. O que uma política nacional traz? Eu acabei de falar para vocês, ela traça as grandes linhas de comportamento sobre aquele assunto. Então, lá no artigo 1º da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, traça os fundamentos dessa Política Nacional de Recursos Hídricos. Quer dizer, no que toda a ideia, o comportamento relacionado à água no Brasil se fundamenta. Primeiro lugar, água, um bem de domínio público. Água é de todo mundo, tá? Quem administra a água é o poder público, porque ele representa todas as pessoas da sociedade. Eles colocam aqui que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Isso é importante. É limitado, mas o professor Klaus falou que a água nunca vai acabar. É, quando a gente está trabalhando aqui, é principalmente a água doce, a água potável. E olha que interessante, água vale money, dinheiro. O funfa, né? Vale dinheiro, tem valor econômico. Isso é importante, porque hoje a gente paga não só pelo serviço da Cinepar, mas pelo valor da água. Em situações de escassez, o uso prioritário da água, consumo humano e tirar a sede de animais. Depois entram outras coisas, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma represa que tem uma hidrelétrica, gera energia elétrica, e dali a gente pega a água para o ser humano, lá para a cidade, se começa a faltar água, a prioridade é o ser humano, não é gerar energia elétrica. É claro que se a gente puder tirar o máximo de uso da água possível, melhor ainda. Então, o item 4, a gestão da água deve proporcionar uso múltiplo dela. Então, pescar, criar peixe, usar para gerar energia elétrica, para irrigação, para o consumo humano e assim por diante, né? A bacia hidrográfica, unidade territorial para implementação da política nacional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos. Bacia hidrográfica, vocês vão se lembrar lá do colégio, hein? Vocês ouviram falar disso no colégio. Então, eu tenho o rio principal e os rios que são afluentes, aqueles rios que vão terminar no rio principal. Toda a área de terra em volta do rio principal e dos seus afluentes, são áreas que vão recolher a água para os rios, tanto o afluente quanto o principal. E essa área toda a gente chama de bacia hidrográfica. É onde vai cair a água que vai se concentrar em rios, que vai se concentrar em um rio maior e assim por diante. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, usuários e comunidades. Então, quem deve gerenciar a água? Todo mundo. Então, a gente tem, por exemplo, os comitês gestores de bacia hidrográfica, que vai ter gente do governo, vai ter gente representando as indústrias que usam muita água e das pessoas que moram naquela área. Esses são os fundamentos. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que a partir dessas ideias básicas, desses conceitos básicos, a gente vai criar todo o resto no que se refere à legislação de água no Brasil. Essas são as ideias básicas, as ideias-chave que determinam como deve ser o comportamento do brasileiro perante recursos hídricos, perante a água. O artigo 2 é sempre objetivo, né? Quando você tem uma política nacional de alguma coisa, é sempre objetivo. Então, por que a gente faz essa tal de política nacional de recursos hídricos? Primeiro, assegurar a atual, as futuras gerações, a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Olha aí, gente aí, isso daí é desenvolvimento sustentável, né? Se lembram? O que é desenvolvimento sustentável? É você consumir os recursos hoje de tal maneira que as próximas gerações tenham os mesmos recursos, né? E olha que legal, ele está dizendo, não adianta só ficar água. Se você deixar água podre para os teus filhos, para os teus netos, eles vão conseguir aproveitar? Não. Então, a água que eu vou deixar para as próximas gerações tem que ter um padrão bom para ser utilizado. O segundo objetivo é a utilização racional integral dos recursos hídricos, incluindo transporte aquaviário, né? barcos com vistas de novo ao tal do desenvolvimento sustentável. Vamos voltar lá na aula 1, hein, gente? Aula 1 não, perdão. Aula 2, segunda semana de aula. Então, eu não posso simplesmente ir gastando a água de qualquer jeito ou do jeito que eu quiser. Eu tenho que pensar em todos os usos dessa água. E o terceiro objetivo, por que a gente faz essa tal de lei aí que é política nacional? A gente quer a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural decorrentes do uso inadequado dos recursos humanos. Sabe o que a gente faz essa política? Por que a gente faz essa política? Para não dar enchente, para não faltar água, porque o ser humano não usa da maneira correta. Então, para não ter problemas. Enchente, o que é? É a gente não deixar a água das chuvas entrar no solo. E daí ela vai para um rio, vai para um lago ou vai para o mar. E seca. Hoje, as nossas secas são principalmente por causa das mudanças climáticas. Então, a gente trabalha uma lei aqui no Brasil para aproveitar bem a água, aproveitar bem o meio ambiente, para não ter problema com inundações e não ter problema com falta de água. Olha, pessoal, mesmo com a chuva que a gente teve há duas semanas atrás, foi uma semana de chuva, a gente ainda está faltando água. A gente tem que continuar economizando. E como que a política nacional vai fazer isso? Então, ela coloca instrumentos, que é o como transformar tudo isso em realidade. os instrumentos da política nacional de recursos hídricos. Gente, eu só quero deixar claro assim, aqui na política nacional de recursos hídricos, ela só vai falar de grosso modo sobre os instrumentos. Cada um desses instrumentos tem que ter um ato normativo extra para detalhar eles. inclusive, hoje a gente vai ver um desses, que é o segundo instrumento aqui, a gente vai ver ainda hoje. Então, um dos instrumentos é o plano de recursos hídricos, que pode ser feito a nível municipal, estadual e federal. O segundo é o enquadramento dos corpos de água em classes, classe especial, um, dois, três e quatro. Isso é básico. Em análise ambiental, a gente vai usar isso o tempo todo. Então, o enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes. Quer dizer, o maior uso que aquela água, aquele corpo de água permite. A outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos. Professor, eu tenho uma indústria lá, professor, e eu quero fazer um poço artesiano. Eu posso pegar água lá subterrânea, 200 metros de profundidade. Não? Não pode. A água não é tua? Ah, mas está no meu terreno. Não interessa. A água não é tua. A água é um bem público. Então, quem dá o direito do uso de água é o poder público. Isso a gente chama de outorga. Ele dá o direito para você explorar aquela água. Inclusive, daí entra o quarto instrumento, que é a cobrança pelo uso de recursos hídricos, né? Cobrança. Certo. Mas, professor, eu fiz o poço artesiano. Eu estou tirando água, eu tenho que pagar por essa água? Tem que. Hoje, você tem que pagar por essa água. Antigamente, não era assim. Tá? O quinto instrumento é a compensação aos municípios, principalmente, quando os municípios, eles perdem a área por causa de represas, daí vai ser compensado financeiramente. e o sexto instrumento é o sistema de informações sobre recursos hídricos. Eu vou falar para vocês que desses seis instrumentos, o que menos funciona hoje no Brasil, por incrível que pareça, é o sistema de informações sobre recursos hídricos. Nós temos, mas ele é muito pouco utilizado. Então, pessoal, esses são os instrumentos. Quer dizer, para fazer aqueles fundamentos para fazer os objetivos, a gente usa estes instrumentos. Mas lembrando que cada instrumento desses, ele tem que ser regulamentado por um outro ato normativo. Uma das coisas dos instrumentos que a gente falou é o enquadramento dos corpos de água em classes, né? Por que a gente enquadra em classes? da melhor classe para a pior classe, né? Para segurar a água de qualidade compatível com os usos mais exigentes a que foram destinados. Então, esta água é para consumo humano. Então, ela precisa estar maravilhosa. Essa água aqui só vai passar barco em cima. Então, a água não precisa estar tão boa assim, né? Por isso, a gente faz o enquadramento. E, segundo, diminuir os custos de combate à poluição. Por quê? conforme for a classe que está aquele corpo de água, ele está mais ou menos poluído, então, eu preciso usar um método ou outro, gastar mais dinheiro ou outro. E olha o artigo 10, gente. As classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação ambiental. Isso significa o quê? Que eu preciso de um outro ato normativo, não precisa ser lei, não precisa ser lei, lei ordinária. Pode ser uma resolução, uma portaria, no nosso caso a resolução, que vai dizer, olha, tem classe assim, assim assado, isso caracteriza esta classe e assim por diante. Tá? E isso é muito importante, enquadramento dos corpos de água em classes para a gente da área da análise ambiental é muito, muito importante, é básico, tá? Daí, eu não vou mostrar para vocês os detalhes, mas fala sobre a outorga de direitos e uso de recursos hídricos, da cobrança do uso de recursos hídricos, dos comitês de baseia hidrográfica e assim por diante. Bom, pessoal, vamos voltar aqui. A Política Nacional de Recursos Hídricos fala, coloca os fundamentos no que ela é baseada, a partir daí tudo vai ser feito, ela coloca os objetivos dela, os instrumentos que ela vai ter para isso, um dos instrumentos é conforme a qualidade da água, o uso que ela vai ser dado, como que eu posso classificar a água, enquadrar a água em classes e daí eu falei sobre enquadramento. Quando eu falei no enquadramento, falei, olha aqui, ó pessoal, as classes e corpos de água serão estabelecidas pela legislação ambiental. Então, foi lá o Conama, o Conselho Nacional do Meio Ambiente em 2005 e fez a resolução. Você lembra que eu falei de resolução? o Conama fez uma resolução de número 357 em 2005, depois ela ainda foi alterada pela resolução 410 de 2009 e 430 de 2011, tá? Ela é original 357, mas daí ela sofreu alterações. esta resolução é um ato normativo feito por um ente do Poder Executivo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Por que tem que ter uma resolução para classificar os corpos entusiasmo? Por que? Se ele fizesse em forma de lei, iria demorar muito tempo, qualquer modificação ia demorar muito tempo. Então, a gente fez a resolução original em 2005, modificou em 2009, depois modificou em 2011. Eu adianto para vocês que principalmente a modificação de 2011 foi bem pontual, mas bem pontual mesmo, tá? Então, para não precisar demorar muito para ter, ser aprovado como lei, se faz como resolução. Mas a resolução tem que seguir a estrutura básica da lei, que é a Política Nacional de Recursos Índicos. Então, a resolução 357 de 2005 dispõe, fala sobre a classificação dos corpos de água e de eletrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como, a gente não vai mostrar aqui, agora, estabelece as condições e padrões de lançamento de fluente, de esgoto e de outras providências. Então, o que ela faz? Primeiro lugar, essa resolução diz que nós temos três tipos de água no Brasil. Água doce, que é, que a gente usa em maior quantidade, água salina, água salgada, que é mar, mas pode existir em alguns casos muito específicos dentro do território, e água salobra. Água salobra é meio caminho entre a água doce e a água salgada, tá? A gente tem muita água salobra subterrânea lá no Nordeste, então, muitas vezes, eles fazem um poço lá no Nordeste e tiram o que chama de água salobra, e dentro de cada um dessas três classificações, doce, salobra, salina ou salgada, tem, a gente classifica em água de melhor qualidade e água de pior qualidade. No total, juntando as três, são 13 classes. Olha que interessante que ele fala, as águas de melhor qualidade podem ser aproveitadas em uso menos exigente de qualidade. desde que esse não prejudique a qualidade de água atendido a outros requisitos. Vocês vão ver que, por exemplo, a água doce da classe 1 é para ser humano beber. Eu posso usar para andar de barco? Posso, desde que o barco não piora a qualidade de água. Se ele piorar a qualidade de água, não posso. Então, vamos ver? Água doce, principalmente a água doce, principalmente a água doce. Isso aqui é o mais importante para a gente. A água doce pode ter a classe especial, que é melhor de todas. A classe 1, a classe 2, a classe 3 e a classe 4. A pior de todas. Classe especial, melhor. Classe 4, a pior. Bom, se classe especial, professor, é a melhor, é aquilo que a gente dá o uso mais nobre, é abastecimento humano. E essa água, a gente só faz uma leve desinfecção, se por acaso tiver, talvez nem isso tenha, micro-organismo patogêneo. Esse é o tipo de água que deve existir no meio ambiente natural, para equilíbrio das comunidades aquáticas, proteção da fauna e flora. E também, aquele tipo de água que deve existir em unidades de conservação de proteção integral, como parques, reservas biológicas e etc. A classe 1, a classe 1 é um pouquinho pior que a classe especial. Mas é só um pouquinho pior. Para a gente beber a água que está classe 1, que lá no ambiente é classe 1, só um tratamento bem simplificado. Tanto que ela ainda serve para proteger comunidades aquáticas e ela serve para a recriação de contato primário, onde que a gente entra dentro da água. Como natação, esquia aquática, mergulho. Essa água de classe 1, a gente pode irrigar plantação hortas. É interessante isso, gente, porque horta, verdura, legumes, como cenoura, alface, couve, a gente come normalmente cru. E se a gente irriga com uma água suja, com uma água podre, isso vai para a planta e daí a gente vai consumir aquilo. Então, a água de classe 1 é a água usada para hortas e para a proteção de comunidades aquáticas em terras indígenas. a água da classe 2 é um pouquinho pior. Ela pode ser usada para consumo humano, mas aí o tratamento tem que ser um pouquinho mais complexo. Dependendo do caso, ainda é usada para a proteção de comunidades aquáticas. Eu posso usar para contato primário, posso, natação, esquia aquática, mergulho, aí eu já posso ter alguns problemas, leves, básicos, mas posso ter alguns problemas. Eu posso ainda irrigar hortaliças, plantas frutíferas, irrigar o gramado lá de parques, de jardins, de campo, de futebol, que o público possa, quando a gente vai jogar futebol, sempre tem um pé de perna de pau, que dá um chute no outro, o outro cai no chão, de cara no chão, tal, e daí, se a água estiver muito ruim, pode pegar alguma coisa ainda, então não é bom. Mas a água de classe 2 ainda é uma água relativamente boa. E ela pode usar ainda, ser usada para aquicultura, criação de peixes, principalmente, e atividade de pesca. Alguém de vocês aí gosta de pesca e pague? A água de pesca e pague pode ser de classe especial 1 ou 2, tá? Prestar atenção nisso. Classe 3, aí a água já é bem ruim, bem ruim, ela está começando a ficar bem ruim. Serve para que a água de classe 3? Há abastecimento para consumo humano, pós-tratamento convencional ou, principalmente, avançado? O que eu posso usar na agricultura só para culturas arbóreas, ser alíferas ou forrageiras, quer dizer, para pastagem, para trigo e para maçã, pêssego, essas coisas. Pesca amadora, eu já não arriscaria muito. E a criação em contato secundário, quer dizer, aquele que você está no barco, você não entra na água e desidentação de animais. Eu já não arriscaria muito. Agora, a água classe 4, gente, essa é a pior água, é usada só para navegação, algumas vezes nem para isso, e a harmonia paisagística, algumas vezes nem para isso. Quando você tem um rio cheio de sujeira, um rio fedendo, não tem harmonia nenhuma ali. Teoricamente, gente, essa é a última classe. Não poderia ficar pior do que outra, do que essa. Mas, algumas vezes, está ainda pior. pessoal, o que é? Então, vamos pensar o seguinte, eu dei um monte de função, né? Então, assim, se eu quero um lugar para tirar água, para consumo humano, e não precisar fazer quase nada, só uma leve desinfecção, aquele rio, aquele lago, tem que ser classificado como classe especial. Ah, mas, professor, se ele tiver poluído, a gente tem duas alternativas, ou despoluir ele, ou mudar a classe. Mas, se a gente mudar a classe, a gente vai mudar a função dele. Estão vendo aqui? Se a gente mudar para a classe 3, tem um monte de coisa na classe 3 que não dá para fazer, gente, com aquela água. Então, a gente vai ver, para que, o certo, 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 é, para que eu quero aquela água? Ah, eu quero para irrigar a hortaliça. então, tem que ser, na pior das hipóteses, a água de classe 1. Ah, mas eu vou lá fazer análise daquela água e ela só se enquadra na classe 3. Então, eu vou ter que procurar outro lugar para irrigar, pegar água para irrigar minhas hortaliças. Né? Então, eu não posso mais usar, por quê? Para irrigar a hortaliça, tem que ser água classe 1. Então, eu falei para vocês, eu posso daí ou mudar de fornecedor de água, pegar água de outro lugar que seja classe 1, ou eu posso ir lá e limpar aquela água, né? Tratar aquela água para ela se enquadrar como classe 1. Né? Então, assim, o certo, o certo, pessoal, e daí eu estou falando para vocês em experiência, eu tenho, conheço muita gente até na Senepar, já discuti-se com eles, o certo, é a gente determinar a função e daí pegar a água que se enquadre dentro daquela função. Então, se eu quero irrigar o hortaliça que vai ser consumida cru, precisa ser a água ou especial ou classe 1. Só essas duas. Mas, o rio que eu tenho do lado é classe 3, professor. Então, eu vou despoluir o rio. Esse é o certo, tá? Mas, o que acontece na prática? Vamos lá. Eu chego no rio, vou fazer um monte de análise e classifico o rio. A partir daí, eu vou dizer qual é a função dele. Por exemplo, o rio Barigui. A gente, eu não sei qual é a classificação do rio Barigui. Eu acho que é classe 4. Eu acho que é classe 4. Para que eu posso usar? Posso usar para pegar água para beber? Obviamente que não. Posso usar água para molhar a grama do campinho de futebol lado a lado? Obviamente que não. O certo seria despluir o rio Barigui para que ele fique classe 1, 2, classe especial 1 ou 2. Mas, a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, para pegar água para irrigar a minha horta, eu tenho que pegar outra água e não a água do rio Barigui. As águas salinas, eu nem vou entrar em muito detalhe aqui, tá, gente? Tem classe especial, classe 1, classe 2 e classe 3. Não tem classe 4, tá? E as águas salobras tem classe especial, 1, 2 e 3 também. O que mais nos importa? Água doce, gente. Disparado, água doce é o que mais a gente trabalha em qualidade de água aqui no Brasil, tá? Professor, o senhor falou lá, classe especial, classe 1, 2, 3 e 4. Mas como que eu chego a essa conclusão? A gente dá aqui parâmetros, né? Para a classe 1, a gente nem fala para a classe especial, porque a classe especial é água quase que pura, tá? Mas para classificar para a classe 1, o que aquela água precisa ter, aquele rio precisa ter para a classe 1? Primeiro, não ter efeito tóxico crônico a organismos. Professor, o senhor está falando do nosso trabalho? É, eu estou falando do trabalho que eu acabei de dar para vocês. O uso de bensais para a qualidade de água aqui no Brasil. Então, não pode acontecer nada, você submete aquela água, coleta a água do rio, submete a diferentes organismos, não pode acontecer nada. Não pode ter material flutuante, inclusive espuma não natural. Sabe aquela espuma de sabão, né? Quando vai detergente lá no rio, começa a formar aquela espuma? Tem que estar ausente. Óleos e graxas, ausentes. substâncias que comuniquem gosto ou odor. Nossa, que bonito, né? Que comuniquem gosto ou odor. Quer dizer, o rio está fedendo? O rio está com gosto diferente? Nem quer experimentar, professor, nem quer experimentar. Então, não é classe 1 de jeito nenhum. Não pode ter corante de fonte antrópica. Não pode ter resíduo sólido que você consiga ver. coliformes termotolerantes. A gente vai discutir isso um pouco na próxima aula, tá? Pouco não, bastante. Eu vou definir cada um desses e como que se faz análise de cada um desses. Mas coliformes termotolerantes, principalmente se querer que acolhe, né? Não pode ter mais do que 200 por 100 mililitros. DBO, demanda bioquímica de oxigênio a 5 dias e 20 graus. não ser mais do que 3 miligramas por litro de O2. Oxigênio dissolvido não inferior a 6 miligramas por litro. Porque assim, quanto mais oxigênio na água, melhor para os organismos. DBO, demanda bioquímica do oxigênio, eu vou explicar a aula que vem, mas quanto maior a DBO, pior é a água, tá? Agora, vocês vejam só, quanto maior a DBO, pior é a qualidade da água. Então, pode ter até no máximo 3. Oxigênio dissolvido, quanto mais oxigênio, melhor é a água. Então, não pode ser menos do que 6. Turbidez, turbidez quando a água tá turva, também vou explicar isso pra vocês. Turbidez, até 40 unidades nefilométricas de turbidez, ou o NT. Tem a cor. Se a gente puder ir lá na UTF-PR, lá da, eles fazem esse tipo de análise, eles vão mostrar pra gente. Cor, mas a cor é dada em miligramas PT por litro, né? Também a gente tem que examinar a cor. E o pH tem que estar entre 6 e 9. E olha que, olha que legal que tá lá na resolução lá do... Vamos ver qual que é o número. O professor Klaus não decorou, não decora. Resolução 357, né? Do Conama. Olha só o que tá lá na resolução, gente, ó. Clorofila, densidade, senobactéria, sólidos, totais. Isso tudo pra classe 1. Alumínio, antimônio, arsênio, bário, berílio, boro, cádmio, chumbo, cianeto, cloreto, cloro, cobalto, cobre, cromo, ferro, floreto, fósforo total, ambiente lêntico, ambiente intermediário, fósforo total, somando tudo, lítio, manganês, mercúrio, níquel, nitrato, nitrito, nitrogênio, amoníacal total, prata, selênio, sulfato, sulfeto, urânio, até urânio, vanádio, zinco, daí, olha, substâncias orgânicas, acrilamida, alacloro, aldrinde, isso tudo são agrotóxicos, atrazina, atrazina é até proibida no Brasil já, benzeno, benzidina, benzoantraceno, benzopireno, benzofloreteno, benzo, carbaryl, carbaryl também, se não tiver proibido, tá pra ser proibido, tá gente, é um agrotóxico também, se não me engano, é um fungicida, clordano, clorofenol, criseno, 2,4D, esse já tá proibido há muito tempo aqui no Brasil, demetom, de benzoantraceno, 1,2 de cloroetano, 1,2, 1,1 de cloroeteno, de clorofenol, de cloro metano, DDT, nossa, DDT já não existe mais há muito tempo, endosulfato, e por incrível que pareça, o DDT, a gente, ele tá proibido no Brasil há mais de 30 anos, gente, que a gente ainda acha no solo, no solo e na água, endosulfato, tudo isso daqui, tudo isso daqui são agrotóxicos, e daí também tem os derivados, os hidrocarbonetos, tolueno, chileno, trifluralina é um agrotóxico, e assim por diante, tá, então olha só, gente, vocês vão ter que decorar tudo, o nome de todos, e o nível máximo pra classe 1, ninguém vai falar nada? Ninguém vai xingar o professor? Ninguém vai brigar com o professor? Ah, então eu vou cobrar na prova mesmo, de verdade, eu só tava fazendo uma brincadeira com vocês, pessoal, mas é assim, só pra vocês terem ideia, e eu nem mostrei tudo, tá, gente? Eu nem mostrei tudo, e isso daqui é só classe 1, se repete pra classe 2, a 3 e a 4, e pra água salina e salobra, tá? Então, por exemplo, eu me lembro que na, na modificação de 2011, foi mudado o chumbo, o chumbo era, era maior do que isso, isso é o máximo permitido pra classe 1, 0,01 miligrama por litro de chumbo, né, que miligrama por litro, na verdade, é PPM, tá, é a mesma coisa que PPM, só que em meio líquido, e não em meio sólido, se eu não me engano, era 0,05 miligramas por litro, e eles diminuíram pra 0,01 miligrama por litro, tá? Mas, gente, por favor, não decorem essas tabelas, tá? Vocês precisam saber o que é, e a condição básica da classe 1, 2, 3 e 4. Na classe 2, não pode ter corante, coliformes totais é 100 ml, é mil por 100 ml, cor verdadeira até 75, turbidez até 100, DBO até 5, oxigênio dissolvido, não menos do que 5, clorofila até 30 microgramas por litro, cianobactérias, 50 mil células por mililitro, fósforo é 0,03 miligramas por litro, classe 3, não ter efeito tóxico agudo em organismos, não ter materiais flutuantes, não ter graxa, não ter nada que comunique gosto ou dor, não ter corantes, não ter resíduos sólidos, coliformes termotolerantes, até 2.500 por 100 ml, cianobactérias, não podem passar de 50 mil, DBO até 10 miligramas, oxigênio dissolvido não inferior a 4, turbidez até 100, cor verdadeira até 75, e pH entre 6 e 9. E a classe 4, não ter material flutuante, odor e aspecto que não seja passível de se definir, por isso a gente chama de não objetável, ter um pouquinho só de óleo e graxa, por isso iridescências, que é pequenas manchinhas, mas bem pouco, substâncias facilmente sedimentáveis que podem assorear, podem não deixar a navegação, não pode ter, fenóis até 1 miligrama por litro, oxigênio dissolvido pelo menos 2 miligramas por litro, e o IPH entre 6 e 9. Professor! O senhor mata a gente assim, professor! O que vocês acham? Mato vocês assim? Hein, pessoal? Que aula legal! Quanto número, quanta coisa! Então, pessoal, para facilitar um pouco para vocês, vocês estão enxergando esse doc aqui que eu coloquei? Estão enxergando, pessoal? Não? Deixa eu pegar aqui de novo. Compartilhar. Pronto. Olha, agora vocês estão enxergando, né? Alguém fale aí para mim. Abra, que eu não estou enxergando vocês. Sim, professor. Ótimo. Então, pessoal, eu fiz um resumo prático da aula de legislação para vocês. Olha que professor bonzinho, professor Klaus. aqui, olha, está a política nacional, os fundamentos dela. Por que a gente tem que fazer uma tal de política nacional? Está aqui. A partir do que ela vai determinar como funcionam as coisas? Está aqui, ó. Tudo isso daqui. Os objetivos da política nacional, né? O que que eu quero que a política nacional faça pelo Brasil? Os instrumentos... Opa, eu repeti aqui, desculpa, pessoal. Os instrumentos da política nacional e que eu falei para vocês que o principal instrumento que a gente vê em análise ambiental são as classes de água. E daí, eu fiz um quadro comparativo das classes de água doce. É a mais importante. E eu quero que vocês prestem atenção. Professor, o senhor não falou da classe especial. Por quê? A classe especial, os indicadores são melhores do que classe 1. Lembre-se, classe especial é aquela água praticamente pura. Classe 1 é água muito, muito boa. Classe 2, um pouquinho pior. Classe 3, pior ainda. E classe 4, pior ainda, tá? Professor, mas o senhor falou que na classe 4 não pode ter objeto flutuando. Não pode ter corantes, tintas na água. É, não pode. Mas a maioria dos nossos rios tem, professor. Então, eles são classe 4? Não. Eles não chegam nem a ser classe 4. E eu quero que vocês prestem atenção. Eu falei que o DBO, a aula que vem a gente vai detalhar. É uma coisa ruim. Então, para a água ser boa, o DBO tem que ser baixo, né? É uma coisa ruim o DBO. Então, eu quero o DBO mais baixo possível. Olha, classe 1, DBO até 3. Classe 2, que a água é um pouquinho pior, DBO até 5. Classe 3, que a água é pior ainda, DBO até 10. E classe 4, DBO maior do que 10. Mas eu falei para vocês, ah, esse mesmo comportamento segue para turbidez. Turbidez é água ruim, né? Então, quanto melhor a água, mais baixa pode ser a turbidez, tá? Deve ser a turbidez. Agora, quando eu falo de oxigênio dissolvido, pessoal, oxigênio dissolvido é bom. Então, quanto mais oxigênio dissolvido, melhor. Então, a classe 1 até 6. Ou, vamos colocar, no mínimo 6. A classe 2, no mínimo 5. A classe 3, no mínimo 4. E a classe 2, a classe 4, no mínimo 2. Tá? Vamos colocar assim, no mínimo, não até. No mínimo, melhor. Tá? A classe especial é aquela água que está melhor do que a classe 1. E a classe 4 é a água que está pior do que a classe 3. Tá? Mais ou menos assim. Gente, só para vocês terem curiosidade, a última vez que, assim, eu tenho uma ex-aluna que trabalha na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e ela, inclusive, trabalha com recursos hídricos aqui em Curitiba. E eu fui perguntar para ela, ó, qual é a classe do rio Barigui? Né? Porque eu não achava isso, e eu pedi, já que lá está lá dentro. Ela falou, Klaus, rio Barigui. Aí do lado da Unendrade, classe 2. Eu juro para vocês, gente, o rio Barigui não consegue se encaixar em nada da classe 2. Absolutamente nada. Talvez pH. Eu já medi a água, o pH da água do rio Barigui, a gente vai fazer isso também na nossa aula prática. ela dá quase 7. Mas aí é por outros fatores, não por pureza da água, tá? Então, assim, ela não se encaixa na classe 2. Em qual ela se encaixaria, professor? Na melhor das hipóteses, classe 4. Então, a gente não pode usar a água do rio Barigui a não ser para navegação. Como lá não cabe barco, então nem para isso a gente vai usar. Mas, na verdade, a água do rio Barigui se classificaria como pior ainda do que classe 4. Mas a gente não tem na nossa legislação. Na nossa legislação, a pior classe é a classe 4. Pessoal, dicas. Estudem a aula dos slides para entender. Mas os principais pontos estão nesse resumo prático. Tá? Olha só como o professor Klaus é bonzinho, né? Depois vocês vão falar mal de mim lá para a coordenação, né? O professor Klaus treitura a gente. Pessoal, essa legislação da qualidade de água é extremamente importante. Extremamente importante. E o trabalho que vocês vão fazer, ele, além de estar já previsto na legislação, é um instrumento muito bom para a gente ver se aquela água serve para alguma coisa ou não. Por isso, eu estou pedindo para vocês fazerem esse trabalho. Tá? Qual que é o mais importante aqui? A gente saber, conhecer as ideias nos quais se baseia a Política Nacional de Recursos Hídricos. É a gente saber que a gente divide em quatro, em cinco classes a água doce, especial 1, 2, 3 e 4, e quanto melhor a água para um uso mais nobre, é a classe especial 1 e 2. Quanto pior a água para um uso menos nobre, é a classe 3 e 4. Se vocês querem saber para a prova, não vou perguntar de água salina e água salobra, tá? Eu vou me concentrar em água doce e principalmente aquele resumo que eu dei para vocês. Tá? A partir deste momento, nós estamos prontos para começar a fazer qualquer tipo de análise de água e de esgoto. os dois. Porque quando a gente pega esgoto e trata o esgoto, a gente vai jogar a água limpa de volta para o rio. E como que a gente, quais normas que a gente segue? Aquelas normas. Se o rio para onde a gente for jogar aquela água é classe 3, eu uso os parâmetros de classe 3 para limpar o esgoto. Se o rio onde a gente vai jogar a água é classe especial, eu tenho que usar os parâmetros de classe especial para limpar o esgoto. Ah, mas professor, se eu não conseguir limpar direito, eu não posso jogar naquele rio? Não, não pode jogar naquele rio. Você vai estar poluindo o rio, tá? Então, é muito importante. Quando vocês forem fazer análise de água, por exemplo, vocês vão pegar a água de um rio para analisar. Para que serve aquele rio? Ah, ele serve para abastecimento humano. Então, ele tem que se encaixar na classe especial 1, 2, até 3, dependendo do tratamento. 4 já não dá mais. Ah, mas eu fiz análise e ele só se encaixa na classe 4. Então, ou a gente limpa aquele rio, que não é normal, ou a gente reclassifica o rio. O rio não é mais classe 2, ele vai passar para a classe 4. Então, assim, pessoal, a prefeitura de Curitiba, ela está em movimento já há algum tempo para reclassificar os rios de Curitiba, tá? E eu vou dizer para vocês, não tem nenhum rio classe especial, nenhum rio classe 1. Talvez tenha rio classe 2, mas eu duvido. A maioria dos nossos rios ou deve ser classe 3 ou classe 4. E isso, de novo, é muito importante. Gaste um tempinho estudando mais, tirando dúvidas com o professor, porque isso é base para a gente dizer como estão os nossos rios em uma cidade, por exemplo, como Curitiba, tá? Dúvidas? Pessoal? Dúvidas? Problemas? Hein, pessoal? Falem alguma coisa para mim, por favor? Vocês estão vivos aí? Estão na minha aula ainda, pessoal? Estão na minha aula? Sim! Não sei, né? De repente, alguns de vocês já saíram. Meu filho falou que esses dias ele teve uma aula tão chata, tão chata, que ele fez uma coisa que normalmente não faz. ele foi no banheiro. Oi, Joyce! Que bom que você está aí, Joyce. Fico feliz. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Nada? Professor, tem capivara lá mesmo, assim, é muito ruim? É. Eu vou lavando louça porque amanhã não terá água. Para mim, não teve ontem, provavelmente não tem amanhã de novo. Só que eu tenho caixa de água e tenho água de chuva também. Que, aliás, já está quase no fim. Também precisa chover vai ver logo. Tem alguns organismos que são muito resilientes, que aguentam muita coisa. E as capivaras são muito resilientes, tá? Mesmo porque elas não vivem o tempo todo dentro da água. Uma parte da água fora. Concordo, Franciele, tadinhas mesmo. elas... Elas... o rio Bergui, que tem do lado da Neandrade, volta e meia tem capivara e tem manada de capivara, né? Não sei se já viram. Mas, elas são muito resilientes. Elas são muito... Aguentam muita coisa porque o rio está em péssima situação. De vez em quando a gente vê uma garça ali tentando pegar alguma coisa. Pode ter até um peixe ou outro. A maioria dos peixes que aguentam essa condição são bagres, são peixes inclusive com pulmão primitivo que podem respirar fora d'água porque o oxigênio dissolvido ali, infelizmente a gente não tem instrumento para oxigênio dissolvido lá na Neandrade, mas seria muito legal medir isso. O oxigênio dissolvido ali na água do rio Bergui é muito baixo. é muito, 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 muito baixo. Em alguns pontos provavelmente nem tem oxigênio dissolvido ali. Então tem pouquíssimos peixes que moram ali. Outra coisa, tem muito organismo patogênico ali, coliformes secais e outros. Então assim, se vocês forem entrar naquela água, entrem com proteção. Nunca com um peixe desse tipo de água, nunca. O rio Bergui a gente sabe que tem metais pesados, a gente sabe que tem anti-inflamatórios, hormônios, antibióticos e qualquer organismo vivo capturado dali ele vai ter dentro dele também. Então ao consumir, é, Franciele, a situação está ruim, ao consumir esses organismos a gente também pode se contaminar. então é importante a classificação do corpo de água. O uso daquela água vai ser dada pela classificação. E se um dia o rio, o corpo de água foi classificado de uma maneira, mas ele ao longo do tempo foi muito mais poluído pelo ser humano, a gente tem que reclassificar ou limpar o rio, um dos dois. normalmente a gente reclassifica. E é isso que está acontecendo em Curitiba no momento. Vai demorar um tempinho ainda, porque são milhares de amostras e informações que a gente tem que, que o pessoal lá da prefeitura tem que trabalhar para chegar à conclusão. Olha, pessoal, o rio pode ser em um trecho uma classe e em outro trecho outra classe, tá? Por exemplo, o rio Barigui, antes de passar pela Unendrade, ele passa por vários outros lugares. Provavelmente ele é mais limpo nesses outros lugares. De repente ele é até classe 1 ou 2, provável classe 2. Quando ele vai indo cada vez mais para frente, ele vai recebendo muito esgoto doméstico, industrial, lixo e tal, daí ele vai pulando de classe. Então, a gente pode ter outras classes no mesmo rio. isso não é incomum. Isso é bem comum por sinal, tá? O rio Barigui é assim, ele é um típico rio assim, tá? Como saber em qual qualidade de água foi criado o peixe que estamos consumindo? Ah, Débora, boa pergunta. Boa pergunta. Na verdade, todo criatório de peixe tem que ter controle da qualidade de água, tá? Mas ele não precisa mostrar isso para o consumidor final. E esse é um problema. É claro que quanto pior a água, menor a produtividade do peixe ali que a gente está consumindo, tá? Isso eu estou falando peixe de água doce, hoje é muito comum tilápia, por exemplo, e alguns outros peixes de água doce. né? Então, assim, se eu uso a água de um rio muito poluído para cultivar meus peixes, eles não vão crescer. Eles vão ter sérios problemas de crescimento. Então, o próprio criador, o próprio aquicultor, né? Aquele que cria peixes, ele precisa de água pura, né? Por exemplo, vai criar truta, que nem no litoral, aqui na Serra do Mar, tem um criador de truta. A água precisa ser limpíssima, precisa ser classe especial. Truta não sobrevive em outra classe a não ser especial. Então, se tiver classe 1 ou 2, ele nem consegue cultivar, criar truta, né? Então, normalmente, o próprio aquicultor, o criador, ele tem que pegar água limpa para os peixes terem produtividade, etc. Mas pode vir com alguma coisa? Pode. Ah, mas eu não vou mais comer peixe, professor. Não é bem assim, tá, gente? Não é bem assim. Outra coisa, peixes, moluscos, crustáceos de água salgada. Praticamente toda a água salgada no litoral brasileiro, ela está contaminada. Mas quando você entra um pouquinho, entra alguns quilômetros, ela já está bem mais limpa. Qual é o fruto do mar que a gente tem que evitar em termos de qualidade de água salgada? Quando dá derramamento de alguma coisa no mar ou num rio que leva até o mar. Foi o caso de Mariana, quando estourou aquela barragem de rejeitos, isso a 300, 400 quilômetros do mar. Saiu um trabalho meio publicado sobre isso numa revista inglesa, agora em maio. onde ele pegou pelo rio Doce e levou até o litoral do Espírito Santo. Então, uma área imensa do litoral do Espírito Santo ficou interditada para a coleta de frutos do mar, peixes, crustáceos e moluscos. E algas também, mas não é muito comum aqui no Brasil cultivo ou extração de alga no mar. Outra coisa é quando vaza petróleo. vazou petróleo, aquela área está interditada. Então, inclusive, o próprio governo tem que pagar uma ajuda de custos aos piscadores, etc. E outra coisa, tem mais uma coisa até, Débora, eu vou mostrar para vocês um trabalho que eu fiz junto com uma professora do Centro de Estudos do Mar, lá da Federal, em Pontal, e com uma aluna de mestrado que foi me orientada. onde a gente estudou coliformes fecais totais Esqueriquiacole na Baía de Iguaratuba. Aí é um outro caso, a gente só estudou isso e a gente encontrou coisas meio assim, diferentes, que eu vou daí explicar a aula que vem para vocês, tá? Eu vou mostrar alguns desses dados na aula que vem para vocês. Alguma pergunta a mais, pessoal? Pergunta a mais? Então, assim, vocês, como biomédicos especializados em análise ambiental, vocês têm um papel extremamente importante para classificação de corpos de água, tá? E daí determinar o uso que aquela água vai ter. Em primordial, primordial. gente, se ninguém tiver mais nada, fale agora ou se calha para a semana. Estou brincando. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo durante semana, sem problema algum. Pessoal, eu queria que vocês tirassem cinco minutinhos agora. Entrem lá na atividade de frequência e respondam a atividade de frequência para vocês já terem a presença na aula dessa semana, tá? Pessoal, semana que vem é feriado, tá? É a semana seis. Se alguém festejar aí, vai ter zero. Zero. Não pode festejar feriado na aula do professor Cláudio. Não pode dizer oba, não. Não pode dizer não, tá? Se vocês forem ver lá aqui... Isso daí, Ana Paula, que pena. Você queria a aula não só do professor Cláudio, dos outros professores também. Isso daí, Ana Paula, força Ana Paula. Você aguenta, Ana Paula, sem aula do professor Cláudio semana que vem. Tive que apertar o Backspace. Por que o Backspace, Vanessa? Me explica aí. Fale, Vanessa. Para, para... vocês me divertem, gente, vocês me divertem. Se vocês forem lá no portal, semana 6 está aberto para vocês. Vamos tomar água que passarinho não bebe. Isso daí. Está aberto o portal para vocês, mas lá no título diz bem grande, feriado, e não tem mais nada embaixo. Então, eu abri a semana 6 só para constar feriado lá para ninguém se confundir. Tá bom? E a semana 9 já tem o material do trabalho. Então, eu sei que vocês são alunos maravilhosos, vocês se aplicam muito na nossa disciplina. Pode, pode sim, Franciele, vocês podem fazer a atividade de frequência até o domingo que vem, 2359. Pessoal, então, façam lá. Semana que vem não temos aula, daqui duas semanas nós conversamos, mas estarei à disposição de vocês para qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail, podem me mandar lá uma mensagem no Fale com o Professor Sem Problemão. também. Tá certo, pessoal? Agradeço a presença de todos e bom feriado para vocês também, né? Para todos vocês trabalhem bastante no feriado, principalmente a disciplina do professor Klaus. Até lá, pessoal, até lá, bom feriado para vocês. Pessoal, posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro que pode, sem problema, Mayara. Não é sobre a matéria, mas é... Como o professor consegue gravar pelo MET? Tem que pagar para conseguir gravar? Pelo Meet? Google Meet? Tem que. É, tem que pagar. Assim, a Unendrade, ela fez o Google Suites para os professores, né? O Google Suites, na verdade, ele tem muito mais do que só o Google Meet, mas daí ele permite que a gente faça reunião e grave. Se a gente não tem o Google Suites, a gente pode fazer reunião, mas não tem como gravar. Se você precisa gravar, eu sugiro o Zoom, né? Só que o Zoom gratuito é até 40 minutos, não mais do que isso, tá? Eu não sei se respondi para você, Mayara, se você entendeu. Entendi sim, muito obrigada, professor. Você pode fazer o Google Suites, mas daí você tem que pagar individualmente, tá? Eu não faço ideia de quanto custa. O Zoom, você pode ter indefinido tanto o número de pessoas quanto o tempo, mas também pagando uma taxa mensal. Certo? Agradeço a presença de todos. Gente, até a próxima. Boa noite, pessoal, boa noite. Boa noite.